Bom, pode, é um ali, é um ali Eu tenho um telefone, eu tenho uma hora, Rodrigo me pôr fone Cadê ele? Cadê o meu telefone? Olá, já fico? De forma na rua No Brasil, eles são Já se pegamos que o meu danço no sério Rodrigo, eu não digo que ele se pega Rodrigo, eu não digo O Flama do Mundo Carilhó Vem para o seu filme, o senhor Rebado em meu ovo Um grande prêmio De forma a 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 A 1 Carioca do Pânico fez 1 em C7 Fez com fez 1 em 24 Rodine Carilhó da Flama do Mundo Carilhó Fácil E o que ele fez? A 12 Arthur O mundo frei Amplê A 2 A 3 A 1 A 1 A 1 A 1 Pânico fez 1 em C8 Ação, no meio, tá no meio. Segundo. Aí no meio, tá no meio. Carioca, vai pra quarto lugar, pé de posição. Mesmo que Carioca, no pânico, vieram com desfio. Os irmãos cantaram os minutos de animal, acentou também a desfio. Um minuto e 27 segundos, 600. 600, 600. A primeira volta é mais impíssima. Aí aguarda e volta. Um minuto e 27 segundos, 600 milésimos. É a volta mais certa de Rodrigo Peloro do Mundo do Animal. Quem perdeu a manhã, tenta ficar caído. Pereza o desafio. Pereza! Pereza! Quem perdeu a manhã, tenta ficar caído. Desafio multilandês. Um minuto e 27 segundos. Então, nós quisermos me apresentar. Nós estamos a menos dos dois. Os dois para. Terceiro lugar, Rodrigo Peloro. A roda é um minuto e 27 segundos. Vai lá, 600 milésimos. Segundo de novo. Vai aí! Vai aí! Vai aí! Vai aí! Vai, tá difícil! Vai lá! Vai, Jesus! Vai, Jesus! Vai, Jesus! Vai, Jesus! Vai, Jesus! Ação passar toda essa porta! Vai, caralho! Vai, caralho! Você falou que é um minuto! Vai, agora! Acabou. Foi, seu filho. Oito e nove! Oito e nove! Foi melhor do que o mesmo! Nós só vamos para o Routo Vidal. Foi melhor que esse. Tem que tirar aqui. Tirar tudo. Tirar tudo. Você estava em quarto e agora estava com o 24. E o único. Eu fui meia-na então na mesma. Fodei a mesma e meia em todo mundo. Como agora o irmão Ricardo. Vem para o desafio. Veio ao Paniquet Carol Dias. A Carol ainda Paniquet. Ele ganhou no Vesco. Ela fez 1,20. O Carioca fez 1,17. O Vesco 1,24. E agora o Rodrigo 1,19. Ricardo que eu logo agora. No volante. Grande emprego de Fórmula 1. Foi bem, foi bem, né? Foi bem. Isso não, foi bem. Não é verdade. Vai apontar mais que o carro. Não morreu. Primeiro lugar. Loutor do Mourinho Internacional do São Paulo. Grande emprego de Fórmula 1 no simulador 4D. 7,2013. Parte tudo. Parte. Casamento. Concordo mesmo. Pode ser. Muito bem. Muito bem. O S6 da posição da rede aqui. Pô, senão... Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não. O S6 da Radio. Parece que o S6 da Bandi. É departments. Foi bem minor de corrimento que tem ainda. Muita duas voltas mesmo? 3 voltas, desde? Você fez duas, mas você ficou na primeira jornada Foi isso Quanto foi? Você tá na frente Cadê? Onde é Bill? 1,21? 1,21 Demorou, é nóis É nóis Classificação geral Cariota do Pânico, 1,17 Pânico, 1,20 Carol Dias Já fez 1,19 É reclamado Só remunho, é verdade, só remunho Rodrigo Pão Lando, 1,19 Carol Dias, Pânico, 1,20 Vesgo, 1,24 Acho que ele tá na verdade E o Riladio, até jogando do Vesgo, 1,21 Sensacional Rápido Cadê o Riladio? Não, o Riladio já ganha, irmão Cadê o Riladio? O Riladio? Só não tá indo pra frente, tá? Vixe Vixe Tá falando do Riladio, é isso? 1,21 Ah, o Riladio, agora ganhou muito Ai, o Riladio, não, aguarda pôr aqui O Riladio, 10 Ih, cara, vai ganhar Ah, não Não, 17 17, 29 17 39 17 mesmo tempo do V do caniota tá vendo? Ricardo Peologo Rodrigo Peologo Os Charas do Mundo Canibá Vamos pro Street Fighter Vamos pro Street Fighter Libera a máquina Isso aí nem é jogo de home